Fala galera, começando mais um vídeo Sensacional Hoje estamos aqui no Rio de Rema Novamente É o lugar ajeitado Olha, riozão bonito para vocês E hoje temos um convidado especial Vou mostrar ele para vocês aqui Eduardo Machado Real Esse é o pegador de peixe grande E lá na ponta Vocês já conhecem o tradicional Natália Estamos aqui apontados no poço Vamos ver se nós encontramos peixe Já soltamos uma tilapinha, um vambari Vamos pescar, poitado Vamos rodar, vamos fazer a pescaria variada Agora é meio dia Já chegamos tarde, que deu uma atrasada a saída lá E daqui a pouco vamos parar para fazer aquele churrasco E antes de parar, nós paramos aqui para ajeitar as traias E tentar dar uma pescadinha Ver se sai o primeiro Se sair, nós já faz ele assado Se não sair, nós faz a carne que nós trouxe E vamos com tudo Que hoje vai ter peixe bom na linha Acompanha a nós Aí moçada, eu não falei que... Olha a cachorra Eu não falei que eu tinha tra... Ixi, cortou o anzol Cortou o anzol Cortou o anzol Estou caçando o cliente para surtar Já foi a primeira Vamos pegar mais Achei, tá só Achei, tá só Música 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 Acabando de almoçar Ela ficou em especial seis litros Chuva, chuva, chuva Ação, que vi um e perdi Vamos seguir Daqui a pouco nós vamos rodar A gente pega algum barbado Tô coitado aqui, vamos ver, né Acompanha aí Música 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 Pessoal, tamo encerrando a pescaria, show de bola, guardadinho na rodada, tive a felicidade de encontrar o Tom Sasaki ali ó, que é seguidor do canal antigo, ele era de Maringá, veio pra Nova Andradina, encontrei ele ali, foi um prazer conhecer o Tom, e a gente já combinou de marcar uma pescaria junto, Nathalia, Música, hoje voltou sapaterona, hoje voltou sapaterona, e os caras falam que só ela pega, e eu nunca pego, quando eu pego ninguém fala nada, Eduardo lavou a égua, mostrou os bichão bruto mesmo, e é isso, se você gostou curte, compartilha, se inscreve, vamos com tudo, semana que vem tem mais, abraço, tchau, Música